Música Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente. Apresentando 5h30 Telecurso Profissionalizante, 5h45 Telecurso 2000, 6h15 Globo Rural, 6h30 Bom Dia São Paulo, 7h15 Bom Dia Brasil, 8h05 Mais Você. 9h25 Globo Notícia, primeira edição, 9h30 TV Xuxa, 12h15 SPTV, primeira edição, 12h45 Globo Esporte, 1h15 Jornal Hoje, 1h45 Video Show, 12h30 Vale Atena Ver De Novo, Era Uma Vez, 3h50 Sessão Da Tarde com filme Pesadelo Nas Alturas, 5h30 Globo Notícia, segunda edição. 5h35 Malhação, 6h O Profeta, 6h50 SPTV, segunda edição, 7h10 Pena Jaca, 8h15 Jornal Nacional, 8h55 Paraíso Tropical, 10h Big Brother Brasil, 10h10 Tela Quente com filme Estil, Fulga Alucinada, 11h45 Jornal da Globo, 6h20 Programa do Jô, 1h50 Intercine Brasil com filme Dois Córregos e logo depois Corujão com filme As Duas Faces do Zorro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.